E aí pessoal, Vlad na área! E há mais ou menos um mês atrás eu comecei aqui no canal uma série de vídeos trazendo a minha forja cavalo de fogo e tentando fazer alguns experimentos metalúrgicos bem bizarros e bem diferentes pra vocês. Inclusive galera, eu tenho aqui na mesa o resultado de algum desses experimentos. A gente tem aqui o nosso cobre no coco, o nosso super meteoro que matou os dinossauros no milho, a minha barra de ouro fake aqui de latão, que a gente fez derretendo aqueles estojos de munição já deflagrados. Aqui tem um pedacinho do alumínio que a gente jogou dentro da melancia. E na verdade essa série começou com um vídeo onde eu joguei alumínio derretido dentro da piscina. E nesse vídeo pessoal, eu tinha prometido pra vocês que caso a gente conseguisse bater a meta de likes, eu ia trazer um outro vídeo, só que dessa vez despejando cobre dentro da piscina. Então pessoal, como vocês estouraram essa meta de likes, no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente joga cobre derretido dentro da piscina. Só que eu tô com dois probleminhas aqui. Primeiro problema, o cobre é um metal super difícil de trabalhar e demanda um bom tempo pra conseguir derreter ele por completo. O segundo problema galera, que como vocês sabem, o cobre é um metal um pouco caro, e inclusive eu não tenho nada de cobre aqui em casa, minto. Eu tenho aqui esse único tubinho de cobre, que com certeza não é o bastante pro nosso experimento. Então o que eu vou fazer agora galera, é sair pra comprar mais cobre. E a boa notícia é que vocês vão comigo. Bora! O que eu vou fazer agora, como vocês sabem, eu sempre venho aqui e eu vou comprar cobre. Mas galera, eu fui enganado da última vez, porque me falaram que essa barrinha aqui é totalmente cobre. Na verdade ela não é. E por isso que demorou tanto, mas tanto, tanto pra derreter no vídeo que eu usei ela. A verdade é que essa barrinha de aterramento, embora tenha realmente algumas que são de cobre maciço, essas daqui que o vendedor me falou que era de cobre maciço, na verdade são só revestidas de cobre. Por dentro elas são de aço. E cara, foi um parto derreter isso aí. Aliás, as barrinhas não derreteram por completo, só um pedacinho só. Enfim, e o que eu vou fazer é comprar na outra forma que pra mim sai mais em conta. Que é na tubulação, cara. A tubulação de gás e esses caninhos aqui que é o jeito que sai mais barato. Aí eu vou usar a prensa pra dar uma esmagada e a gente vai ter uma chapinha de cobre puro. E aí acho que fica bem legal, funciona bem. Bom, então eu vou comprar aqui e vou voltar pra casa. É, eu acho que é isso. Bom pessoal, então eu comprei aqui mais ou menos 8 metros dessa tubulação aqui de gás que é feita 100% de cobre. E o que eu vou fazer agora é cortar ela em pedacinhos menores pra gente conseguir colocar dentro do nosso cadinho. E eu vou fazer assim, ó. E aí a minha ideia é ir cortando pedacinhos desses daqui até encher 100% do nosso cadinho. Então eu vou cortando assim e volto assim que estiver tudo pronto. E olha só pessoal, como vocês podem ver, eu cortei aqui um monte, um monte de tubinhos e o nosso cadinho tá completamente cheio aqui de cobre. E o próximo passo pessoal é acender a nossa forja e colocar o nosso cobre pra derreter. E caso vocês não conheçam, essa daqui é a minha forja cavalo de fogo. E a capacidade máxima dela é justamente conseguir derreter cobre. Então como eu disse, o processo de derreter o cobre às vezes demora um bom tempo. Teve vezes que demorou quase uma hora pra derreter só um pouquinho de cobre. Então o que eu vou fazer agora é mostrar pra vocês rapidinho como se liga a forja e botar o cobre pra derreter. Mas antes disso, fiquem aqui com uma breve palavrinha do meu assistente e chefe de segurança do canal. Voltinho! É isso aí Valtinho, segurança em primeiro lugar. Eu achei que o Valtinho tava um pouco desanimado hoje, não sei o que aconteceu com ele, cara. Mas tudo bem, eu acho que ele vai se animar assim que a gente acender a forja. E como eu acho que eu nunca demonstrei umas 300 vezes como se funciona a nossa forja, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho mais uma vez. Pessoal, como vocês podem ver, ali dentro tem um caninho de escapamento que é, na verdade, o bucal de um lança-chamas que tá conectado ali naquele botijão de gás. E pra fazer a forja funcionar é bem simples, pessoal. Basta eu acender o gás e essa música do fundo... E essa música do fundo aí é natural, hein? E pronto! A forja já tá funcionando. E o que eu vou fazer agora é buscar o cadinho e colocar aqui dentro o cobre pra derreter. Lembrando, pessoal, eu tô utilizando aqui todo o equipamento de segurança, hein? Bom, pessoal, e como a forja ainda tá fria, eu acho que o processo aqui vai demorar uns 30, 40 minutos. Então eu vou fechar a forja e deixar aqui o nosso metal derretendo. Eu volto daqui a uns 15, 20 minutos pra mostrar pra vocês como tá ficando. Olha só, pessoal, já deixei aqui o nosso cobre derretendo faz uns 20 minutos. E como dá pra ver, eu acho que a forja tá bem, bem quente. Vamos ver como tá ficando. E pra começar, eu acho justo a gente medir a temperatura que tá aqui na exaustão. Olha, pessoal, tá 689 graus na exaustão na forja. Então eu vou abrir aqui e vamos ver como tá o nosso cobre que eu coloquei pra derreter. Já derreteu tudo, galera. Tá lá no fundo. E olha só a temperatura disso aqui. OL, significa over the limit, acima do limite máximo. Essa belezinha aqui pode medir até 950 graus. Ou seja, aqui dentro tá mais quente do que 950 graus Celsius. O que eu vou fazer agora, já que derreteu tudo, eu vou simplesmente pegar o cobre derretido e despejar dentro da piscina. Então vamos lá. Mas antes disso, pessoal, eu vou pedir pra todo mundo que tiver assistido esse vídeo e por acaso ainda não for inscrito no canal pra, por favor, se inscrever. Pessoal, aqui no Hora Secreta tem vídeo novo todo dia. E todo dia é uma experiência completamente diferente da outra. Então se você curte esse tipo de conteúdo totalmente aleatório, não deixe de se inscrever no canal que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa legal pra você aqui. E eu achei muito legal dar essa mendigada aqui com o som da forja e o calor do metal derretido de fundo. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E olha só como ficou o cobre ali embaixo, galera. Quando a gente soltou o alumínio, ele ficou muito mais coeso. O cobre parece que fez, sei lá, gotículas menores e se depositou de uma forma diferente ali no fundo da piscina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a redinha e vou tirar o cobre que ficou ali no fundo da piscina pra gente ver como ficou. Bom, pessoal, e agora eu vou mostrar pra vocês porque eu sempre digo que trabalhar com cobre é muito, mas muito difícil. Pessoal, esse daqui é o cadinho que a gente usou no experimento. E olha só isso, galera. Como vocês podem ver, boa parte do cobre solidificou aqui na hora que ele tava saindo de dentro do cadinho e acabou ficando aqui dentro, cara. Não saiu de dentro do cadinho, não. Então, a temperatura de fusão do cobre faz com que o nosso forno trabalhe na capacidade máxima dele. Ou seja, a temperatura máxima que o nosso forno atinge é só um pouquinho mais do que o necessário pra derreter o cobre. E assim que a gente tira da forja, o nosso cobre já começa a resfriar e começa a solidificar aos poucos. Uma parte do cobre realmente ficou preso aqui, ó. O fundo tá vazio, vazio. E isso é cobre puro. E o mais legal é que ele ficou solidificado aqui na forma de uma cascata porque ele tava sendo despejado dentro da água. Olha só, dá até pra ver as camadas do cobre aqui. E isso aqui é muito legal, né, pessoal? Enfim, mas o mais legal ainda tá por vir. Pessoal, saca só o formato que ficou, o metal que a gente conseguiu despejar dentro da água. Olha só isso, pessoal. Ele ficou aqui em tamanhos bem pequenininhos. E o legal é que você consegue ver que eles estão na mesma coloração daqueles tubinhos lá. Essa aqui é a coloração do cobre. Mas essa moedinha aqui, esse redondinho que eu mostrei primeiro, eu acho que é o pedacinho mais normal de todos que tem aqui. Olha só como de maneira geral ficou o nosso cobre assim que a gente despejou ele na água. Galera, ele ficou com um formato aqui de espinho. Olha só isso aqui, galera. Bem pontiagudo. Espinhos de cobre. Parece até a garra de um animal. Olha que loucura. Esse aqui parece até um anzol. E eu não sei muito bem por que ficou assim, não. Porque quando a gente despejou o alumínio na água, ele primeiro ficou em pedaços bem maiores do que esses daqui. E ele não ficou com essa aparência aqui de espinhos, de espetos. E eu não sei se vocês lembram, mas o alumínio ficou com um aspecto meio de gota, assim, meio arredondado. Até um pouco parecido com isso aqui, ó. E eu acho que isso aqui deve ter sido uma das primeiras partes que entrou em contato com a água. Olha só, galera. Muito louco isso aqui. Olha os espetos, cara. Olha isso aqui, galera. Olha como tá afiado. Pontiagudo. Bom, pessoal, mas então é isso aí. E se vocês tinham a curiosidade de saber o que acontece quando você joga cobre derretido dentro da piscina, tá aqui a resposta. E eu sei que eu já falei no começo, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Pessoal, o canal tá quase chegando a 3 milhões de inscritos. Então, bora se inscrever que seria muito legal se a gente conseguisse atingir essa marca de 3 milhões de inscritos até o final desse mês. E como eu digo, é só aqui no Era Secreta que você vai ver experimentos como esse. E, pessoal, como esse vídeo aqui foi em resposta a vocês terem batido a meta de likes de um vídeo anterior, pra dar continuidade na série, eu também vou colocar uma meta de likes nesse vídeo aqui. E pra esse vídeo aqui, a meta de likes vai ser de 130 mil likes. E, pessoal, isso é muito like. Eu sei que nos meus últimos vídeos eu não tenho colocado meta de likes, mas eu acho que de todos que eu postei nas últimas semanas, só um ou outro conseguiu atingir esse nível de likes. Então, capricha no like, lindão. Se a gente conseguir bater essa meta, eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou derreter esses estojos de munição aqui já deflagrados e vamos ver o que acontece se eu jogar essas belezinhas derretidas dentro da piscina. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima!